O som de uma voz comparado ao provão O mundo na palma da mão Um grão de areia no mar e a glama Grandeza que não posso explicar Por isso, Senhor, me achego a Ti Prostrado diante do altar Eu sou pecador, Tu és salvador Assim também o humilde louvor Levando as mãos em oração Pra alcançar Teu trono, Pai Com que minhas mãos Meu ser sorrir Ao imaginar Tuas mãos Ao me encontrar O Deus de toda glória Vem do meu canção O som de uma voz comparado ao provão O mundo na palma da mão Um grão de areia no barato ao mar Grandeza que não posso explicar Por isso, Senhor, me achego a Ti Prostrado diante do altar Eu sou pecador, Tu és salvador Aceita meu humilde louvor Levando as mãos em oração Pra alcançar Teu trono, Pai Toque minhas mãos Meu ser sorrir Meu ser sorrir Ao imaginar Tuas mãos Ao me encontrar O Deus de toda glória Vem do me abraçar Levando as mãos Levando as mãos Em oração Pra alcançar Teu trono, Pai Toque minhas mãos Meu ser sorrir Meu ser sorrir Tuas mãos A me encontrar O Deus de toda glória Vem do me abraçar Vem do me abraçar A me derrubar novo canto na escola do Taxi.